Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Queiroz e neste vídeo nós vamos trazer mais uma palestra que é dirigida aos inscritos e também àqueles que estão de passagem por aqui, que eu até convido para se inscreverem também e a gente vai tratar dos Yoga Sutras de Patanjali, é um assunto de grande importância e eu vou trazer aqui os slides que eu preparei para uma palestra feita em 2018 para a Sociedade Teosófica na Bahia, aqui na loja Kutumi e a gente tem esses slides preparados, a gente fez isso no tempo anterior à pandemia então obviamente não tinha isso gravado e a gente, como no canal, começou a colocar vários vídeos que a gente tem gravado depois gravou depois e começou a incentivar a possibilidade de trazer isso para o público, as palestras já feitas e aí a gente está trazendo mais uma aqui, então por isso que a gente está com um padrão de slide mais tradicional, mais convencional e aí para resolver isso a gente está colocando a imagem, a nossa imagem falando alguma coisa enquanto os slides aparecem para poder cobrir todo o espaço da tela e aí com isso a gente consegue ter essa mesma sensação como se estivéssemos fazendo a palestra ao vivo e a cores então tudo isso nós vamos ver logo depois da nossa vinheta então, antes de a gente começar a falar sobre os Yoga Sutras de Patanjala eu queria mostrar a vocês a gama de livros que existem sobre esse tema e diferentes variações de interpretações e de filosofias que estão associadas que podem ajudar até na interpretação e às vezes podem também fazer com que a interpretação sigam um caminho que a gente não concorde, vamos dizer assim dependendo da filosofia que a gente tem como a nossa então eu vou trazer aqui, evidentemente não são todos, mas os que nós temos e é interessante entender por que tem tanto livro do mesmo tema, do mesmo assunto porque a gente às vezes entende melhor um certo sutra, que é um aforismo, uma fala com poucas palavras tentando transmitir muitas coisas, muitas sabedorias então a gente às vezes entende melhor num livro, numa abordagem do que em outra então eu começo aqui trazendo um livro que é Introdução ao Yoga essa é a versão da Editora Pensamento, na época que eu fiz a palestra em 2018 não tinha ainda a versão da Editora Teosófica, que é essa daqui Introdução ao Yoga, de N. Bessam ela na verdade aqui não são os Yoga Sutras em si, mas ela comenta sobre eles preparando a pessoa para o entendimento do Yoga e dos Yoga Sutras que é o documento básico, os escritos sagrados básicos para quem quer praticar o Yoga para entender o Yoga na sua integralidade, entendendo as várias nuances que o Yoga tem as várias escolas de Yoga que a gente tem e também na linha teosófica, esses livros eu vou mostrar a vocês mas eles estão no slide também, então quando chegar no slide a gente vai passar mais rapidinho então aqui, A Ciência do Yoga, que é um livro de Katamini considerado pelos teosofistas, provavelmente o melhor livro que trata do assunto porque ele traz bem a linguagem teosófica, ele traz bem explicações dentro da linha de pensamento que ele traz até em outros livros também, e aí ele retoma aqui nesse livro também outro livro da Editora Teosófica, que é esse aqui Yoga, a arte da integração de Rohit Mehta indiano e tal, então ele traz também uma visão bem autêntica, bem verdadeira e bem fiel, vamos dizer assim, aos ensinamentos hinduístas e yogis, vamos dizer assim este livro aqui, que é de um autor, na verdade ele é apresentado por Swami Kriyananda que é um discípulo de Paramahansa Yogananda, então ele traz aqui os ensinamentos de Paramahansa Yogananda sobre os Yoga Sutras de Patanjali, então o título é Yoga Sutras de Patanjali desmistificando os Yoga Sutras de Patanjali que é bem interessante, tem uma linguagem bem acessível e vale a pena também dar uma olhada nessa versão e aqui eu trago dois livros que são de autores, aliás na verdade três livros que são de autores brasileiros, esse é de Gloria Arieira que é o Yoga que conduz à plenitude e subtítulo os Yoga Sutras de Patanjali que é traduzido direto do sânscrito para o português então tem essa vantagem, uma vantagem fundamental parece que não é, mas é uma vantagem muito grande esse aqui, os Yoga Sutras de Patanjali texto clássico fundamental do sistema filosófico do Yoga versão integral em sânscrito e em português então ela tem bilíngue, então tem a parte do sânscrito de um lado e a parte do português do outro vocês podem ver bem aqui, aqui a parte de sânscrito e aqui em português então esse autor que é teosofista também mas que ele estudou bastante o sânscrito e começou a publicar vários livros no caso, vários livros com esse conhecimento que ele tem já de sânscrito, do sânscrito para o português que é o Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa então este livro também é recomendável aliás, muita gente usa ele como livro referência porque ele não traz, vamos dizer assim, nenhum cunho religioso na abordagem dele, ele traz nenhum, não, mas assim, tenta buscar o menos, assim, tenta buscar não trazer a parte religiosa contida nos escritos e tenta só trazer o que é importante para o Yoga temos aqui um que não é o meu preferido mas de qualquer forma é do Mestre Rose que é famoso, é conhecido aqui no Brasil Yoga Sutra de Patanjali da Martin Clara não é o meu preferido porque tem algumas coisas aqui algumas abordagens que não são muito da minha opinião mas isso não desmerece o trabalho do autor, obviamente tem esse aqui, Raja Yoga que eu ganhei de presente de um amigo que provavelmente vai assistir esse vídeo também que é de Suami Vivekananda ele me falou que faltava esse quando eu disse a ele que não tinha e aí ele comprou na mesma hora onde eu estava com ele e me deu de presente então eu agradeço muito já aproveito aqui o vídeo para agradecer porque ele realmente é uma versão muito boa também muito interessante porque justamente tem a, digamos assim a filosofia contida no próprio autor embutida na ideia do autor e aí eu deixei para o final os que na verdade eu mais gosto porque essa versão de Alice B ele está até assim não muito boa a aparência porque eu comprei no Sebo os dois volumes eu comprei de Sebo diferentes então por isso que eles estão de tamanho diferentes para alguém que tem Mercurian Virgem tem até um pouco essas preocupações algum dia eu ainda vou adquirir uma versão melhor então a gente tem aqui a luz da alma tomo 1 e a luz da alma aliás, tomo 1 está aqui a luz da alma tomo 1 e eu tomo 2 que são divididos em partes aí você pensa assim poxa, é um material tão grande assim? não mas é porque tem os comentários aqui de Alice Bailey e o Mestre Descartes então é muito bom muito bom mesmo o resultado que a gente tem de trabalho desse livro aqui tá? e por último eu deixei um que eu gosto muito assim porque não é assim por uma razão de ter vínculo com o autor ou alguma coisa desse tipo não é porque eu realmente comparei a leitura fui lendo sutra por sutra e gostei muito da tradução e das explicações desse autor explicações que às vezes não tem o mesmo cunho do de Kataymin assim trazendo para uma linguagem mais teosofista mas mesmo assim eu gosto da forma cotidiana que ele traz mais natural e mais trazendo para uma psicologia que é muito mais devocional em si do que propriamente aquela técnica né? então é a tradução e comentários por Sri Swami Satidananda então vamos voltar a esses livros daqui a pouco quando aparecerem nas ilustrações tá certo? então vamos lá vamos começar aqui a nossa apresentação via slides então esse é o cartaz original que eu até botei aqui o 2018 em cima esse 2018 aqui obviamente não estava no cartaz na ocasião porque era o próprio ano mas aí eu trouxe aqui um cartaz já sem as informações de localização porque é uma palestra virtual você pode estar assistindo em qualquer época em qualquer lugar em qualquer momento e o 2023 aqui para registrar esse tempo que nós levamos para trazer de volta esse trabalho bom começamos pela definição de yoga yoga do radical yuj junji a palavra yoga tem uma extensa gama de aplicações na língua sânscrita como união equipe soma equipamento conjunção etc há muito tempo passou a ser aplicada também a esforço espiritual especificamente o controle da mente manas e dos sentidos indria esse uso é encontrado pela primeira vez no teatria upanishad que data do segundo milênio antes de cristo isso tudo pessoal foi tirado de uma enciclopédia que eu recomendo também aliás eu não mostrei todos os livros que vamos trabalhar aqui para não ficar muito assim longa a fala da parte dos livros mas eu quero mostrar esse aqui também que é a enciclopédia de yoga do pensamento essa é da pensamento porque é da editora pensamento então é de Jorge Ferenstein que é autor do livro A Tradição do Yoga este livro é muito bom porque ele é uma enciclopédia como o nome está dizendo você vai procurar termos que você muitas vezes não entendeu não sabe do que se trata em alguns livros que você está lendo de yoga e ele traduz ele é um alemão que viveu na Índia por um bom tempo aprendendo os ensinamentos de lá eu até tenho aqui um outro livro dele A Tradição do Yoga não tenho mas tenho esse aqui que é As Virtudes do Yoga Antigos Ensinamentos para Esta Época de Crise Global então aí aqui fala de novo que é o autor do best-seller A Tradição do Yoga então é um livro que eu não tenho até que adquirir porque eu gosto muito do autor e não tenho este livro que é considerado o mais clássico eu não sei porque eu ainda não adquiri talvez porque ele esteja raro ou alguma coisa assim vamos ver então George Fernstein então vamos lá vamos continuar aqui eu trouxe uma cronologia histórica porque o yoga ele tem muitas controvérsias de sua origem então eu trouxe essa fala que os pandits da Índia mencionam o século 3 antes de Cristo como a época em que os Yoga Sutras foram escritos porém eles foram desenvolvidos pela experiência e transmitidos oralmente desde o período do Yoga pré-clássico por isso que é difícil saber exatamente quando foi começou porque quando os escritos foram registrados muito tempo já existia de tradição oral de mestre para discípulo então isso é uma coisa complicada aqui nós temos a cronologia do Yoga em tabela e aí tem aqui a divisão a tendência o período a época o mestre a literatura a fase e aqui é para a gente ver como é que é assim o período mais controverso que fala de um tempo mais antigo 5 mil mais de 5 mil anos a existência então desde os Upanishads que falam tratam da questão e aqui o Yoga clássico onde a gente tem já no século 3 antes de Cristo escrito os Yoga Sutras de Patanjali e outros textos escritos posteriores que vão que são chamados Vedantas que já são escritos que comentam os Vedas e que tratam também do Yoga então é importante a gente ver eu vou ler aqui essas notas porque são curiosidades interessantes no quadro no quadro acima o Yoga pré-clássico está sombreado e se encontra no limbo da história oficial conquanto continuem surgindo mais e mais evidências da existência de um Yoga anterior ao clássico o Yoga antigo pré-clássico hoje é conhecido como Swastya Yoga se em algum debate acadêmico você precisar de elementos para demonstrar que o Swastya é de estrutura pré-clássica utilize o presente quadro sinótico ele demonstra que a única linhagem de Sankhya Sankhya Tantra é pré-clássica ora essa é uma estrutura Swastya Yoga é Danksinyasha Pratrika é um nome difícil aqui difícil de ler mas é mais esclarecimento da nossa obra Origens do Yoga então aí nós vamos ter essas informações mais detalhadas embora a tendência da maior parte dos mestres e escolas continuem sendo Brahmacharya no período contemporâneo começa a se instalar uma tendência Tântrica Danksynashara representada por Aurobino e Ramakrishna bom aqui nós temos as formas de Yoga trazida por Jorge Ferenstein nesse livro da enciclopédia Yoga do Pensamento e ele começa falando de Kriya Yoga mas precisamos ter cuidado porque esse Kriya Yoga não é o Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda que é o que diz aqui Yoga primordial associado ao equilíbrio energético através da prática de mantras em meditação parte integrante do Raja Yoga incluem-se os Yogas 2 28 3 3 e 3 54 55 partes do Yoga Anga inseridos depois não confundir com a escola de Paramahansa Yogananda que é uma espécie de Kundalini Yoga certo porque é uma Yoga mais tibetana assim né bom então a gente tem essas divisões aqui que são interessantes para a gente perceber como apesar dessas divisões são simplesmente aspectos né distinções que estão descritos nos sutras então alguns sutras falam de determinadas nuances que depois se desenvolveram se ampliaram para formar verdadeiras escolas do Yoga né então a primeira de todas é o Raja Yoga que é o próprio Yoga Sutra todos os Yoga Sutras estão relacionados ao Raja Yoga então é a Yoga real relacionada a meditação e práticas de controle mental o Jnana Yoga que é o Yoga do conhecimento associado aos estudos das escrituras então o Sutra 138 é o principal elemento principal aforismo que trata desse do Jnana Yoga tem o Mantra Yoga que é o Yoga do som associado a repetição de certas emissões sonoras com a afinidade de com a finalidade de alcançar níveis sutis ou estados alterados da consciência os Sutras associados são o 27 né o 1 27 e o 4 1 não é à toa que temos aqui uma imagem dos chakras do lado porque na verdade essas escolas estão associadas aos chakras o Mantra Yoga por exemplo está associado ao chakra laríngeo né então assim por diante o Bhakti Yoga o cardíaco e por aí vai bom o Bhakti Yoga é o Yoga da devoção associado aos rituais ao canto e a oração né o Sutra 3 35 é o que está aforismo associado o Karma Yoga que é o Yoga da ação associado à atitude e às suas consequências então o Sutra 1 24 é o associado a ele o Kundalini Yoga o Tantra Yoga que é o Yoga da expansão da consciência associado à desobstrução dos fluxos energéticos no corpo segundo o princípio da união dos opostos né então a Yoga da sexualidade mas entendendo a sexualidade em uma amplitude muito grande ligada aos polos opostos a lei da polaridade dentro do nosso organismo e dentro dos nossos corpos sutis então o Sutra é o 4 16 que trata da questão e por último o Hatha Yoga Yoga da força é associado à prática de posturas e exercícios de respiração o Sutra 2 46 e o 2 47 então nessa sequência aqui de baixo para cima a gente tem a associação a cada um dos chakras né a Muladhara a Osvalistana a Umanipura a Uanahata a Uvishuda a Uajna e o Sahasrara então esses sete chakras estão associados a essas sete escolas de yoga certo aqui eu trago os livros como eu falei que na palestra que eu fiz eu enumerei eles começando aqui pelo livro do mestre Rose e aí a gente tem aqui o Yoga Sutra de Patanjali uma abordagem prática de Gustavo D'Auster esse eu não tenho eu tenho ele em pdf mas não em físico temos aqui os livros do Barbosa que é o teosofista que eu falei e aqui o de Gloria Arieira livros que são traduzidos direto para o português do sânscrito aqui nós temos a ciência do Yoga de Kataimini e o Yoga a arte da integração de Rolit Mekan temos aqui também uma versão de Sri Ravi Shankar que é também importante esse Yoga Sutra eu não tenho ele em físico livro físico e aqui tem o do William Kahn Jude que é o Zafurino de Yoga de Patanjali esse aí eu tenho que eu obtive do site Filosofia Esotérica do Carlos Avelini que tem lá uma parte que você consegue baixar os comentários o próprio Yoga Sutras de Patanjali e os comentários de William Jude eu até acabei encadernando em um material junto com outras coisas que eu selecionei desse site e aí eu uso muito também para a leitura muito bom essa interpretação do William Jude que é uma interpretação bem teosófica também aqui nós temos o de Rama Prasad que é um autor indiano muito citado por Lid Bita e ele também é bem rico nas interpretações o Swami Vivekananda que é uma tradução que eu falei também que eu recebi de um amigo que está aqui com outra capa já em inglês na época que eu fiz essa palestra eu não tinha esse livro que um amigo deu e aqui por último o Sutra do Yoga de Patanjali que é o livro que eu falei que é de Satyananda então eu até tirei uma passagem dele do próprio Satyananda falando o seguinte aqui tem início o nosso estudo de Raja Yoga foi Patanjali Maharishi que cuidadosamente coordenou o pensamento Yoga e explicou a seus alunos na medida em que expunha esses pensamentos seus alunos faziam anotações resumidas utilizando apenas algumas poucas palavras que vieram a ser conhecidas como Sutras então essa é a origem dos Yoga Sutras de Patanjali bem assim bem de maneira simples explicada por Satyananda e aí aqui uma explicação do que seria Sutra linha combinações alinhavadas ou suturadas algumas vezes nem mesmo sentenças bem formadas mas que tocam a intuição que ajuda a gente a entender por um viés não tão racional muito mais intuitivo e esse livro é uma tradução do sânscrito para o inglês com uma revisão de um erudito PhD professor da Universidade de Madras que entende bastante do sânscrito para poder fazer algumas revisões na transcrição para o inglês então por isso que ele acaba sendo também bem fiel apesar de depois a gente ter a tradução do inglês para o português mas isso já acontece em muitas obras também que são escritas originalmente na língua inglesa então ele passa a ser também uma tradução bem interessante bem assim completa bem fiel vamos dizer assim ao que está sendo dito por quem escreveu exatamente por Patanjala bom e aqui o livro de Alice Bailey A Luz da Alma o tomo 1 tem o tomo 1 e o 2 que eu trouxe também uma passagem que ela fala o seguinte os aforismos do yoga são o ensinamento básico da escola Tanshmalaya a qual pertencem muitos mestres de sabedoria e muitos estudantes afirmam que os essênios e outras escolas de treinamento e pensamento místicos intimamente ligados ao fundador do cristianismo e aos primeiros cristãos estão baseados neste mesmo sistema então este livro aqui foi escrito em 1927 e diz que a data em que viveu Patanjali em 820 a 300 a.C. primeiro a fornecer os ensinamentos registrados por escritos pelos seus alunos tirado desse livro os aforismos foram ditados e interpretados pelo mestre Descartes e comentários escritos por Alice Bailey e realizados pelo tibetano que é o mestre Descartes então realmente é uma 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 preciosidade esse trabalho né alguns não reconhecem muito Alice Bailey mas eu acredito muito eu concordo muito com assim gosto muito das das colocações dela e pra mim esse livro tem um valor muito grande porque ele também traz ele inclusive faz uma coisa interessante que os outros muitas vezes não fazem que ele pega todos os aforismos colocados do tomo 1 e do tomo 2 sequencialmente então você pode ler os aforismos sem os comentários e depois ela sai comentando um por um isso é legal porque assim a gente acaba tendo a leitura original de como seria estudar os Yoga Sutras sem interpretação das pessoas e aí ler fazer nossas nossas próprias deduções daquilo que a gente está lendo e depois ela acrescenta informações com base no que o próprio mestre Descartes traz do álcool então bom e aqui desmistificando Yoga Sutras de Patanjali que é como eu falei de um discípulo de Paramahansa Yogananda que ele traz também igual como os discípulos de Patanjali traz mais ou menos as colocações que Paramahansa fez sobre os Yoga Sutras e uma passagem que ele diz assim se você quiser mesmo entender os aforismos do Yoga de Patanjali terá de examinar ao menos por alto as verdades subjacentes à filosofia Sankhya pois é um convite a ir além do intelecto e captar a verdade pela intuição no nível supraconsciente interessante porque mostra que realmente pouco importa se as palavras são assim perfeitas ou alguma coisa desse tipo mas ele está dizendo de certa forma que vai tocar em algo que não é tão intelectual assim algo que está no Bud que está no nível mais elevado da nossa consciência e aqui o livro Introdução ao Yoga que eu peguei essa passagem de Annie Besson também que ela diz então essa edição a primeira edição foi em 1908 a versão original em inglês os diamantes do mundo com seus brilhos e resplandecência dos raios do sol externo são meros fragmentos de vidro quebrado para o homem de conhecimento a coroa do rei o cetro do imperador o triunfo do poder terrestre são menos que nada para o homem que obteve um vislumbre da majestade do ser veja então como que ainda tem aqui o universo existe para o bem do eu então veja que aí está sendo mostrado como esses benefícios podem acontecer num nível não racional num nível mais sutil aqui tem a capa do livro em inglês e aqui a do livro editado pela editora teosófica que é importante que vocês prestigiem essa publicação porque é até recente relativamente recente e detalhe aqui a tradução é de Fernando Pessoa está mantido nas duas publicações em português a tradução do próprio Fernando Pessoa e aqui do livro também a gente tirou essas quatro subdivisões que são os comentários que a N. Bessant fala preparando a gente para o yoga e por isso que ela chama de introdução ao yoga preparando a gente para os yoga sutras então ela diz o seguinte ela tem aqui o jagrath ou consciência do estado de vigília o svapna ou consciência do estado de sonho o chuchupti que é consciência do sono profundo e o turia o estado de transe profundo então esses quatro estados mentais são os estados que a gente vai alcançando à medida que a gente vai praticando o yoga e vai estudando os yoga sutras e ela descreve nesse livro então eu aconselho a leitura dele porque ela descreve detalhadamente essas passagens e traz à luz da teosofia essa visão bom voltando àquela enciclopédia de yoga da pensamento a gente tem está aterrado aqui o mestre de Rose queria que tenha consertado mas não consertei para a palestra bom aí a gente tem aqui explicação sobre sutra que é fio o cordão usado pelos membros masculinos das três classes sociais mais altas do hinduísmo um aforismo conciso que serve como artifício para memorizar os ensinamentos sagrados segundo o Sloka Vártica de Kumari Labata há seis tipos de aforismos dependendo de seu propósito um definição sanja a interpretação paribansa paribansa paribasha a regra geral vide a regra restritiva nyama o enunciado original adhikara e analogia antidesha no budismo o termo sutra em pali suta se refere a falas memoráveis do buda e de outros adeptos então veja aí a explicação dele dentro isso aí foi retirado da enciclopédia de yoga da pensamento a explicação dele claro que aí vem as dúvidas o que é cada coisa dessa cada palavra dessa minha sugestão é que vocês tenham acesso a esse livro para vocês buscarem essas informações mais detalhadamente aqui nós estamos fazendo um apanhado mais geral e aí a gente vai para não ficar muito longo já vai ser um pouco longo a gente vai trabalhar muito mais assim a questão dos yoga sutras em si o que é que eles tratam bom aqui eu trouxe uma coisa que é assim uma sequência do yoga sutra um do livro um o yoga sutra dois que é o mais citado de todos que em sânscrito está aqui transliterado para a nossa língua nossas letras isso aí pode ser traduzido de diversas maneiras e tem sido traduzido de diversas maneiras e aqui eu trouxe 21 maneiras como isso foi traduzido só para vocês perceberem como isso pode variar então eu fiz isso na palestra trouxe para isso é interessante por mais que pareça repetitivo algumas vezes vai mostrar a gente como houve variações nas traduções algumas muito sutis que pouco ou nada variam pouco ou nada modificam no significado original acredito eu e outras que são até bem significativas então vamos lá para a Shivananda o yoga é a supressão dos turbilhões mentais para a Vishnu Devananda o yoga consiste em suprimir desculpe o yoga consiste em suprimir a atividade da mente para Sri Swami Satvananda yoga é a restrição das modificações da matéria mental para Vivekananda yoga é impedir que a matéria mental tome formas variadas olha só como já mudou para Lin Yutang yoga é impedir que a substância mental tome formas variadas para Satya Prakash yoga é a inibição das funções da mente para Pratmananda yoga é o controle das ideias do espírito já derivou para espírito né para Prabhavananda yoga é o controle das ondas pensamento na mente para Ikataymi yoga é a inibição das modificações da mente para Purohit Swami yoga é controlar as atividades da mente para Yogendra yoga é restringir as modificações do complexo personalidade para Desikash yoga é a habilidade de dirigir a mente exclusivamente para um objeto e suster essa direção em quaisquer distrações sem qualquer distrações então veja como já foi bem assim ampliado para uma outra significação mesmo ou para uma significação que toma um rumo diferenciado né bom para Desikash o yoga é o estado do ser em que o movimento ideacional efetivo da mente retarda-se e chega a deter-se então veja como um aforismo com tão poucas palavras na verdade tem quatro palavras acabou gerando nesse 13 nesse 12 nesse 13 um texto um parágrafo grande para Eliade yoga é a supressão dos estados de consciência para Stephen o yoga pode ser atingido pelo domínio da tendência natural da mente de reagir às impressões então veja que ele já aqui nem está definindo ele está dizendo o que o yoga pode fazer como se atinge o yoga em si para Alice Bailey o yoga alcança-se mediante a subjugação da natureza psíquica pela contenção da mente para Gardini o yoga é a supressão das modificações da mente muito parecido com a 14 de Eliade para Johnston a união consciência consciência espiritual logra-se por meio do domínio da versátil natureza psíquica para Tola e Dragonette yoga é a restrição dos processos da mente para Ernest Wood yoga é o controle das ideias e da mente e para De Rose yoga é a supressão da instabilidade da consciência então veja como variou aí mas de certa forma a gente percebe que o significado é abolir inibições que a gente tem e que pode fazer com que a gente consiga expandir a nossa consciência e que consiga fazer com que aí mais adiante quando a gente lê os outros sutras a gente entende que assim a gente vai diminuindo um pouquinho a ação do pensamento cada vez mais para que outras sensibilidades outras consciências mais sutis possam estar presentes e possam dar a luz na nossa consciência plena bom aí temos em algumas passagens a explicação sobre as divisões do yoga os yoga sutras e aí a gente tem também vários autores que dão nomes diferentes para essas divisões eu não vou botar aqui tantos assim como eu botei do sutra do número 2 mas eu vou colocar aqui alguns que são que eu considero interessantes o primeiro que é chamado o samadipada são 51 sutras está intitulado como o objetivo por glória areeira que é a tradutora brasileira que trouxe do sâncio direto para o português bom eu vou falar primeiro de glória areeira e depois eu trago os que vem depois bom o sadhana pada são 55 sutras e significa o meio por ela glória areeira o vibhuti pada são 56 sutras e está traduzido como as conquistas e o kaivalya pada 34 sutras a libertação então no total nós temos 196 sutras e aqui como é intitulado por Alice Bailey o livro a luz da alma a gente tem a questão da união para o primeiro os passos para a união do segundo a união obtida e seus resultados para o terceiro e a libertação também igual ao de glória areeira para o último e temos também ainda o de Sri Swami Siddharanda que é aquele que eu disse que eu gosto muito o primeiro está sendo escrito como texto da contemplação segundo texto da prática o terceiro texto das realizações e o último texto do absoluto então veja que até nos títulos a gente encontra variações que não são poucas que vão dar diferentes possíveis interpretações pessoais quando a gente ouve essas palavras ler essas palavras e aqui nós vamos começar pegando alguns somente alguns sutras que são importantes e destacar eles para vocês entenderem eu vou pegar de cada livro alguns para que vocês tenham uma ideia do que é o conteúdo vamos dizer assim então colocando aqui como título o texto da contemplação que é o do Satyadananda começa com a união Pratama Samad Bada ele tem a informação que é eu vou ler só as partes em português porque senão vou enrolar minha língua toda agora a instrução da conjunção do yoga o primeiro sutra é só dizendo que se prepare para que receba as instruções da conjunção da união do yoga como que é alguém que queira traduzir a palavra yoga então aí vem aquela que eu falei a segunda o segundo sutra do primeiro livro que é yoga a restrição das atividades da mente yoga é a restrição das atividades da mente o 3 diz então o observador se estabelece em sua forma própria e o 4 em caso contrário ele considera as atividades como sua forma no texto da prática que é o livro 2 Sadhana Pada nós temos a procura e a gente tem esses sutras esses 4 sutras que eu peguei também aqui o yoga ativo inclui o ascetismo o estudo próprio e a introjeção de Ishvara o 2 tem tem a finalidade de reduzir as fontes de perturbações e de facilitar a união do samadhi as perturbações são 5 ignorância individualismo paixão aversão e apego a ignorância é o campo de onde brotam todas as outras sejam elas latentes ou vivas bloqueadas ou vigorosas e aí ele vai destrinchando isso desenvolvendo essas informações de cada uma dessas e no capítulo nesse texto segundo no texto terceiro que é da realização a gente tem os seguintes sutras aqui separados a concentração é prender a consciência em um lugar quando ela se mantém em uma única direção chega-se a meditação a união é quando subsiste apenas o significado e o vazio de sua natureza própria brilha por si o vazio de sua natureza própria brilha por si os três unidos constituem o domínio que é Samyama então aí são os quatro aforismos que a gente escolheu são os quatro primeiros eu peguei sempre os primeiros e por último do texto do absoluto a gente tem as perfeições que são os poderes para muitos são obtidos pelo nascimento por plantas por mantra por ascetismo e pelo samadhi então querendo dar a entender que esses poderes latentes no ser humano são obtidos por ervas e tal que aí a gente pode dizer alguns produtos químicos e medicamentosos e tal que podem produzir e drogas óbvio podem produzir de uma maneira não muito natural e causando danos obviamente é importante relatar isso por plantas por mantra por ascetismo pelo ascetismo pela conduta da pessoa mais rigorosa dentro da visão que está trabalhando espiritualmente falando e pelo samadhi que é o estágio final do yoga da meditação e dessa conquista da iluminação pelo menos um estágio dela que permite aflorar esses sids então a transformação quando ele diz em uma forma em nova forma de vida é efetuada por um fluxo da natureza o prakriti que é a natureza física o mundo físico etc a causa instrumental onimita não dirige a natureza mas dela provém a seleção de possibilidades como faz o cultivador no campo e a produção da mente vem de sua individualidade o asmitar então esses são os que a gente separou mas tem alguns aqui que eu trouxe que são importantes para a gente definir para a gente definir alguns termos alguns textos algumas passagens alguns verbetes que são utilizados e que a gente vê como eles tem sido traduzidos aqui a gente tem o aforismo 2 20 aquele que vê é pura consciência e esta apesar de pura parece ver através da mente e o 21 a natureza daquilo que é visto existe apenas para servir aquele que vê isso é uma coisa bem subjetiva mesmo então trabalhando a questão da subjetividade de como você percebe a partir da sua experiência e isso é bem de um caminho de meditação em que a gente adquire um estado emocional psicológico espiritual intuitivo que permite a gente enxergar ver as coisas de uma maneira diferente e perceber dentro de uma ótica mais elevada então em sânscrito a palavra é drastri e drishya são as palavras que vão designar essas coisas que são mais o mundo objetivo e o mundo subjetivo então o primeiro que é o mundo subjetivo tem sido utilizado como termo de forma diferente pelos autores então a gente vê aqui Satish Dananda ele fala aquele que vê o Ikataym o vidente Horitmeta um observador entre parênteses o sujeito aí o conceito seria de puruxa em Platão seria correspondente ao mundo das ideias e aqui o drishya por Satish Dananda seria o que é visto para Ikataym visto para Horitmeta o observado o objeto o conceito seria Prácrit o mundo das sombras então é o mundo das ideias o mundo das sombras ou o mundo espiritual o mundo físico estão aqui sendo traduzidos destas formas que a gente pode simplificar bastante ou aprofundar porque a gente dentro da visão da gente mais restrita de toda essa bagagem da filosofia oriental mais especificamente indiana a gente não tem esse domínio todo para poder quando ouve a palavra puruxa ou Prácrit já saber do que se trata mas aos poucos a gente vai se acostumando com essas terminologias porque traduzir para palavras ocidentais muitas vezes podem fazer a gente entender um pouco mais mas às vezes distanciam alguma coisa do significado real então por isso que é importante a gente tentar entender o que está por trás dessas palavras e aqui nós temos essas divisões do fio da condução Niroda Parinama o Samadhi Parinama o Ekagrata Parinama que são os estágios que são tratados pelo livro pelos Yoga Sutras e aí a gente tem no Niroda Parinama o desenvolvimento da supressão então é o exercício de inibição das modificações da mente obtido a partir de uma transformação ou mudança em série o Dharma Parinama é mudança na forma de uma substância o Lakshana Parinama é mudança implícita no fato de que o tempo consiste em passado presente e futuro então já só sendo o tempo e o Avastra Parinama é a mudança qualitativa devido aos efeitos do tempo ou o amadurecimento bom no livro de Desmistificando os Yoga Sutras de Patanjali a gente encontra essa passagem no Sutra o comentário sobre o Sutra 141 assim como o cristal puro ou o espelho límpido reflete a forma e a cor verdadeiras do objeto colocado diante dele também a mente do Yoga uma vez neutralizado seus vórtices de emoção no coração obtém o completo equilíbrio interior então ele passa a ver o conhecimento o conhecedor e o conhecido como uma coisa só então a gente pode entender que assim a mente em agitação em movimento em atuação como é a do cotidiano da gente que é o estado beta como a gente chama na linguagem assim dos eletrocefalogramas aquele movimento de estar agitado acordado com a mente em vigília a gente quando consegue entrar no estado alfa equivale a conseguir entrar no mindfulness a capacidade de focar nas coisas com muito mais precisão porque a gente tem controle sobre a mente a gente pode apagá-la quando quiser e fazer esse estado brotar porque o mindfulness não é em si o processo não é a meditação em si é o estado é a capacidade de você ter a atenção plena de ter aí já dentro de uma versão mais budista mas que tem origem lá porque o budismo também tem origem no hinduísmo mas a gente entende aí que é a possibilidade de a gente conseguir diminuir a agitação da mente e com isso permitir com que até ela se apague ela desapareça em alguns casos em alguns momentos a gente vê a informação de que a mente desaparece a mente no sentido de algo que atua como pensamento como razão como coisas que podem perturbar os estados mais profundos que a gente só consegue traduzir numa linguagem mais ocidental como intuição aquela capacidade nossa de intuição de vislumbrar um universo mais sutil isso acontece quando a gente consegue realmente se apaziguar tranquilizar aquietar os nossos pensamentos então é basicamente isso que está sendo dito aí no suta no livro de Gloria Arieira o yoga que conduz a plenitude nós tiramos essas passagens assim aqui que são comentários dela dos sutras dois vinte e oito e vinte e nove quando a impureza é eliminada pela prática dos componentes do yoga ocorre o brilho do conhecimento até o conhecimento discriminativo os oito membros ou componentes são yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana e samadhi então são os oito braços do yoga que a gente encontra aqui são os outros membros porque angas significa membros em sânscrito então são esses aqui que aí eu trouxe de vários autores eu fiz um print de várias imagens que a gente tinha de autores o yama são os princípios éticos o niyama princípio de conduta o asana as posturas físicas o pranayama controle da respiração pratyahara abstração dos sentidos dharana a concentração dhyana meditação e o samadhi a contemplação plenitude tem diferentes traduções para isso a gente tem esse final de comunhão divina que vocês podem ver ali nos outros nessa colocação aqui e é interessante aqui até a ilustração dos braços como se fossem subdivisões então a gente pode estar incluindo cada ação dessa quando pratica yoga qualquer que seja yoga pode trabalhar essas várias nuances essas vários angas do yoga e aqui mais uma vez só para trazer um slide mais particular do nosso do nosso palestra aqui então yama abstinência niyama observâncias asanas posturas físicas pranayama controle da respiração pratyahara recolhimento dos sentidos darana concentração dhyana meditação e samadhi contemplação união divina eu tirei contemplação de lá de cima que tinha repetido para poder não ficar confuso mas aqui nós temos no capítulo no 3 o samiyama falando um pouco disso então os 3 em conjunto darana dhyana e samadhi constituem o samiyama então essa ação dos 3 em conjunto ocorre o samiyama e esse samiyama é destrinchado é detalhado em vários sutras prática contínua de concentração darana meditação dhyana e êxtase samadhi com o mesmo objeto essa técnica é a maneira do yogin fazer pesquisa uma vez que produz todos os tipos de conhecimento prajna suprassensorial às vezes o termo samiyama é usado no sentido de controle especialmente em conexão com o domínio dos sentidos bom no livro de ciência do yoga de Taimini tem essa passagem aqui do capítulo 2 54 55 em pratyahara ou abstração é como se os sentidos imitassem a mente retirando-se dos objetos segue-se então o completo domínio dos sentidos então essa é a capacidade de você suprimir eles isso é meio polêmico até dentro da teosofia porque tem sido colocado como uma prática não muito interessante não muito viável mas é algo que com a prática ligada a um mestre ligada a alguém que possa orientar melhor é possível trazer resultados positivos mas também é uma prática que precisa ser feita com cuidado com critério por isso que é sempre bom ter um mestre yoga associado para fazer a divisão do conteúdo da mente está dita aqui como impressões do mundo exterior memórias imagens mentais isso já é traduzido por Taimini para uma linguagem mais ocidental é o pratyahara suprimir e controlar e 3 o dharana e dhyana respectivamente aqui mais uma vez a gente traz algumas informações ligadas aos 8 membros os 8 angas do sistema raja yoga de acordo com a tradição do verdadeiro yoga clássico o discípulo somente passa ao yanga seguinte quando já dominou o precedente isso significa que no raja yoga antes de praticar técnicas corporais ou respiratórias o instrutor só pode ensinar a parte ética os 5 yamas e 5 niyamas e assim permanecer durante anos até que os discípulos já tenham assimilado na sua vida cotidiana esses rígidos princípios morais acontece que muitos instrutores de yoga clássico não cumprem tais normas éticas e nem mesmo as conhecem são elas os 5 yamas ahimsa não agredir satya não mentir asteia não roubar bramacharya não dissipar a sexualidade e 5 aparigranha não cobiçar os 5 niyamas shalcha que é limpeza santosha alegria tapas autossuperação suadhyana suadhyaya autoestudo e shivara pranidhana autoentrega então é interessante entender isso aí porque os yogis na verdade já começam trabalhando hatha yoga o yoga dos exercícios das atividades das posturas das asanas etc que é o yoga do físico e o bioenergético e tal e acaba não trabalhando muito essas questões mesmo que a gente não seja tão rigoroso e não considere que precisa realmente trabalhar os 5 niyamas e os niyamas antes de começar até a trabalhar as posturas as meditações etc a gente pelo menos precisaria considerar que estas facetas também precisariam ser trabalhadas em paralelo ou ser exercitadas bastante também pelos praticantes de yoga ainda aqui no livro de a ciência do yoga a gente tem nesse aforismo nesse aforismo 3.26 a tradução de Taemin conhecimento do que é pequeno do que está oculto ou distante obtém-se direcionando a luz direcionando a luz da faculdade superfísica essa tradução de Taemin foi associada a química oculta na verdade foi ela que deu origem a solicitação que Taemin fez para Liedbiter começar a tentar usar sua clarividência para enxergar os constituintes da matéria aí deu origem ao átomo físico térmico por isso que a gente tem aqui essa ilustração e aqui o olho de Horus para simbolizar a clarividência e aqui o livro químico oculta na versão em espanhol que a gente tem e entender que isso aí é mostrando uma capacidade humana de ver o que é pequeno se ela se concentrar ou que é grande ou que é macro tem uma capacidade de direcionar sua consciência além dos olhos além da visão física além da mente física e do cérebro físico do etérico indo além no astral mental etc então essa é uma capacidade é um SID que está sendo colocado aqui nesse Sutra 3.26 que é muito utilizado na teosofia o Sutra 4.2 e 4.3 diz a transformação de uma espécie ou tipo em outra faz-se pelo excesso de tendências ou potencialidades naturais a causa incidental não impulsiona ou provoca as tendências naturais a atividade mas como um agricultor irrigando um campo meramente remove os obstáculos então aqui para mostrar que é uma prática consciente uma prática que vai acontecer não de forma aleatória e que precisa ser trabalhada precisa ser desenvolvida exercitada muito gradualmente e muito equilibradamente o Sutra 4.2 e 4.3 na interpretação de William Jude está dito aqui as mudanças as mudanças de um homem em outro tipo de ser como por exemplo um ser celestial é efetuada pela transfusão de naturezas veja aí que é a mesma coisa só que traduzida de outra forma porque aqui é o mesmo o 4.2 4.3 e aqui o 4.2 4.3 certos méritos trabalhos e práticas são chamados de ocasionais porque não produzem modificações essenciais de um ser mas são eficazes na remoção de obstruções de méritos anteriores como no caso do agricultor que remove impedimentos no curso dos canais de irrigação que então passam a fluir livremente isso pode até ser comparado analogamente aos chakras porque a gente vai removendo também bloqueios que vão fazendo fluir as energias mas se quisermos fazer uma analogia mais simples do nosso cotidiano seria a gente cultivar a terra para fazer brotar a vegetação que precisa ser trabalhada e ser colhida e ser desenvolvida com muito carinho para que realmente a gente possa aproveitar melhor a nossa encarnação na terra não passar aqui em branco então trabalhar o território da gente trabalhar o que a gente pode fazer dentro das nossas capacidades então é isso que nesse aforismo quer dizer e o mesmo sutra os mesmos dois sutras né o 4.2 e 4.3 comentados por Alice Bailey já diz que a transferência de consciência de um veículo inferior para um superior é parte do grande processo evolutivo e criativo as práticas e os métodos não são a verdadeira causa de transferência de consciência mas servem para remover os obstáculos de mesma maneira como o fazendeiro prepara o seu solo para semear então veja que não são tão diferentes assim apenas alguns são mais ampliados mais explicativos mais aprofundados e aqui como a visão teosófica está presente de Alice Bailey a gente percebe que tem ligação com toda a sutileza que a gente vai alcançando de aprofundar nossa capacidade de utilizar os nossos corpos cada vez mais sutis então desenvolvendo a matéria astral a matéria mental a matéria rúdica permitindo que esses corpos possam ter uma atuação mais forte dentro da nossa vivência no corpo físico dentro da nossa vivência enquanto ser encarnado e aqui o sutra 317 na tradução de Horitmeta através da comunhão com o significado verbal com a significação projetada e com o conteúdo real a confusão entre eles é removida o que nos permite compreender o real significado da palavra pronunciada seja por quem for isso é um aforismo muito interessante eu gosto muito dele porque ele mostra quanto a gente está limitado quando trabalha com as palavras muita gente acha que a palavra é o grande símbolo da inteligência humana dentro de uma visão mais estruturalista do pensamento filosófico que considera a linguagem como uma capacidade que o ser humano possui e os animais não possuem então por isso que nós somos mais evoluídos mas a gente esquece que dentro de uma visão espiritualista existe muito mais do que linguagem existe muito mais do que a transmissão verbal porque quando a gente acredita que existe uma possibilidade de entender o pensamento do outro apenas com a mente sem precisar que a pessoa verbalize a gente vai perceber que isso aí é muito mais é muito mais eficiente porque a gente não vai ter o prejuízo de determinadas armadilhas que acontecem quando a gente fala e não é bem entendido porque a linguagem nem sempre é a mesma entendida da mesma forma de quem transmite e quem escuta então de certa forma isso é o que esse aforismo está dizendo e penso como é algo de grande valor a gente conseguir conquistar uma condição em que a gente vai entender o que o outro está dizendo pelo que ele está pensando exatamente ou pelas energias que ele está emitindo está transmitindo parece que isso vai ser menos complexo ou vai parecer isso menos evoluído menos aprofundado porque a linguagem já é uma coisa complexa para a gente admitir conhecer compreender via cerebral mas imagine a complexidade que é você entender através da própria energia que é a origem na verdade as emoções os sentimentos os pensamentos tudo aquilo que brota para que a gente possa emitir verbalmente é algo energético é algo que está na natureza do ser e que depois tem que ser traduzido por uma formalização verbal por uma imagem verbal vamos dizer assim que é o que o mental inferior precisa partindo do mental superior no mental inferior a gente precisa desse tipo de materialização para que o outro entenda com codificação e decodificação o outro precisa ter os mesmos códigos interpretar da mesma forma para que a gente possa entender da mesma maneira então no aforismo 318 através da comunicação com nossas próprias tendências inerentes podemos compreender a natureza de nossas encarnações anteriores então chegar num nível tão sutil a ponto de ultrapassar o mental inferior ultrapassar o mental superior é chegar a o búdico e chegar o búdico implica em a gente transcender as encarnações porque o búdico registra a memória de todas as encarnações então permite a gente conseguir ter uma visão mais ampliada do nosso ser e compreender a nossa existência o que a gente está fazendo aqui então pense que na terra a pessoa conseguir isso ainda encarnado é um feito muito fantástico por mais que a gente diga assim não quando a pessoa atinge a iluminação ela não vira luz e desaparece ou acende deixa o corpo imediatamente como luz não existem tantos estágios e a gente desconhece até os níveis mais sutis de como isso pode acontecer ainda na terra como foi que aconteceu com o Buda etc mas a gente já pode ter um vislumbre de que isso acontece dando a gente uma capacidade de compreender o mundo melhor agir no mundo de uma maneira melhor e aproveitar até melhor a nossa encarnação porque estamos realizando feitos que não só beneficiam a gente não só beneficiam a coletividade mas beneficiam a humanidade como um todo o planeta o nosso universo bom no item 19 do mesmo do mesmo capítulo através da comunicação com as expressões do pensamento do outro podemos compreender como sua mente funciona então é dizer de outras palavras aquilo que a gente já está vendo falando aqui a capacidade de transmitir de receber mensagens via energia não necessariamente através de uma linguagem que se a gente entende o sentido o conceito a essência do que está sendo pensado do que está sendo dito uma pessoa pode verbalizar de um jeito outra pode verbalizar do outro não é a palavra que vai importar então está se entendendo a essência está se descobrindo a aura daquela informação isso contudo não nos habilita a conhecer os fatores motivadores que sustentam e suportam aquelas imagens do pensamento então num nível ainda mais sutil seria chegar a esse nível de aprofundar mas a gente pode chegar num nível de apenas entender o que está querendo ser falado por uma pessoa sem necessariamente saber de onde veio aquilo porque aí seria entrar na experiência do outro que já é um estágio mais a frente os sutras 3 24 e 25 na tradução de Roy Pometa dizem através da comunhão com a virtude descobrimos a nascente força interior esta força interior libera em nós um manancial inexaurível de energia então é a forma como está traduzido aqui por Roy Pometa e a gente vai entender cada um quando a gente vai lendo a gente vai entendendo e compreendendo outras coisas outras informações que às vezes uma outra tradução não dá para a gente ver direito através da meditação do coração surge um percebimento do funcionamento de toda a extensão da consciência veja aí como é essa amplitude revelada aí mostrada aí dentro de uma meditação no coração você tendo a capacidade de usar esse sentimento associado esse astral o corpo astral dando a gente um suporte de condição física física astral de podermos ter consciência desse universo quadridimensional os poderes psíquicos são um grande obstáculo quando a consciência não está misticamente orientada então esse é o cuidado no Sutra 3.38 de a gente ter essa orientação mística para que os poderes psíquicos possam não ser um obstáculo e sim uma condição de na Terra de encarnado para a gente realizar feitos que possam ser não supervalorizados por nós mesmos não supervalorizados pelos outros mas que sejam eficientes no processo evolutivo nosso e das outras pessoas e aí eu trago aqui para finalizar uma passagem de Carlos Cardoso Aveline falando sobre os asanas da Hatha Yoga não é o último slide mas tem só mais alguns poucos e esse texto eu acho interessante porque ele esclarece aquela questão que eu falei das passagens do Yoga que muitas vezes não são recomendadas e a fala de Helena Blavatsky sobre isso o Hatha Yoga indiano do século IX é criticado e condenado na literatura dos mestres e de HPB porém o Hatha Yoga indiano do século XIX se caracterizava pela retenção de respiração e pelo despertar dos sírios inferiores o Yoga ou Hatha Yoga que se pratica hoje nos países ocidentais é uma versão mais simples e ocidental do Hatha Yoga tradicional da qual fala HP Blavatsky os asanas as posturas da ginástica psicofísica fazem parte do Haja Yoga eles também são usados no oriente na tradição da ciência esotérica da qual faz parte a filosofia teosófica os mestres de sabedoria que estão na fonte de inspiração interior do movimento teosófico autêntico são na verdade Haja Yogis assim para efeito de manter a saúde não há erro algum em praticar o Yoga simples e popular de hoje entendido como ginástica com um grau de concentração mental sem retenção de respiração e sem desenvolvimento das funções sensitivas do eu inferior um tal desenvolvimento seria prejudicial ao despertar prático da consciência do eu superior então essa ressalva pessoal é muito importante porque muitos tem preconceitos com o Yoga alguns que entendem mal a fala de Blavatsky e se apegam somente a ela sem fazer o verdadeiro a verdadeira contextualização do fato sem entender o que é que ela estava chamando de Yoga e o que é que ela estava falando sobre as práticas que dizia que poderiam trazer problemas aqui o Cardoso Aveline trouxe uma explicação que ajudou muito a gente que nos dá uma orientação melhor e ajuda a gente a não ficar criticando o Yoga de uma maneira equivocada porque na verdade são práticas muito importantes muito úteis para o nosso crescimento espiritual e são valorizadas bastante em todas as obras teosóficas que a gente vê por aí então eu concluo com esse Sutra 419 da tradução de Satyudananda a substância mental não se ilumina a si mesma porque é objeto de percepção pelo Purusha que é o espírito que é a essência que é a divindade máxima o ser mais evoluído em nós então aqui eu também trago uma ilustração que eu uso eu gosto de usar muito para dar a ideia daquele Sutra 2 da supressão da atividade mental e que sempre há essa analogia de um reflexo sobre uma água em movimento e essa água em movimento é como se fosse a mente não permitindo que a gente perceba a lua com clareza e isso aí tem uma linguagem uma simbologia muito importante muito legal porque a lua é associada a reflexão é associada ao sentimento é associada também a albedo é associado ao chakra vixuda que é a necessidade de você purificar as energias para ela atingir depois o frontal e o coronário então o vixuda é o laríngeo que é como se fosse um filtro das energias então é por isso que é interessante fazer essas alusões essas associações e entender que conseguir apaziguar a mente é fazer com que essa reflexão esse contato com o astral mental mental superior o búdico o átimo se dê de uma maneira mais límpida mais sem bloqueio sem barreiras e com toda essa capacidade que a gente teria de fazer com que a água reflita a imagem da lua se ela estivesse completamente tranquila completamente parada certo e aí e Katamini em ciência do yoga na página 339 diz os yoga sutras dão a técnica para a conquista do objetivo final no que concerne aos seres humanos o que está além não somente não nos diz respeito por enquanto mas está totalmente fora de nossa compreensão e portanto não pode ser objeto de estudo os mistérios posteriores que temos de desvendar e os estágios da senda que temos de trilhar estão ocultos nos ainda mais profundos recessos de nossa consciência e revelar-se-ão no devido tempo quando estivermos prontos para eles para nós é suficiente por enquanto o objetivo da realização implícito no Kaivalya então pessoal entender o yoga é promover o percebimento de que integrar-se com o universo é integrar-se consigo mesmo essa era a mensagem que a gente queria trazer neste esta palestra que a gente está retomando aqui temos ainda mais algumas poucas palestras que fizemos lá atrás nesse formato de slide que estamos ainda querendo trazer mas também estamos fazendo algumas novas com um formato novo com assuntos que a gente considera interessante e para vocês aí que estão assistindo se gostaram por favor deem aí um like e se estão gostando desses conteúdos que a gente está trazendo aqui se inscrevam no canal comentem também dizendo quais palestras vocês gostariam de fazer eu vou avaliar para ver se eu poderia fazer também específico aqui para o canal também tenho pretensões de logo mais quando a gente completar os mil inscritos a gente fazer uma live quem sabe aqui com participação dos que são inscritos ou de outros e espero que vocês também participem dizendo algumas sugestões de temas tanto para palestra quanto para comentários aqui pensando alto agora a gente está com o quadro que é atendendo a pedidos já fizemos um e daqui para frente vocês pedindo alguma coisa eu já tenho alguns engatilhados para fazer de atender os pedidos das pessoas que colocam nos comentários então se vocês colocarem também aí alguma solicitação a gente vai averiguar a possibilidade de fazer aqui vídeo sobre os assuntos que vocês sugerirem tá certo então pessoal um grande abraço até o próximo vídeo o Legenda Adriana Zanotto